Olha o que a gente encontrou aqui, fi. Quem acompanha o canal e a página dele do começo tá ligado. Olha a configuração desse Golf. Original, Fufio? Original de fábrica. Branco original? Demorei uns seis meses pra achar isso aqui. Sério? Seis meses. Aí eu já tinha até desiludido de achar. Aí o mano foi e me mandou uma mensagem no Facebook lá. Mano, tem um branco aqui, você quer? Ele, quero. Aí eu fui pagar o cara pra pegar o carro e eu fui dó de vender. Fiquei um mês sentindo o saco do carro. Sério mesmo? Ele queria desistir. Desistiu na hora, então. Desistiu. Aí eu tive que pagar uns 500 contas mais pra ele ter coragem de vender. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu já encontrei um projetinho que roubou meu coração. Deu saudade. Quem acompanha o canal vai entender na hora quando eu mostrar. Mas antes de ter inscrito no canal, já se inscreve aqui pra fortalecer, acompanhar o nosso conteúdo. Conteúdo automotivo todo dia daquele jeito. Pega o Brancão? Agora entendeu do que eu tô falando, né? Ó o menino. A alegria do menino. Irmão, seja bem-vindo ao canal Senhora Nautica Arrobaixo. Valeu, irmão. Se apresenta pra galera do canal. Salve, galera. Natan falando aqui. Apaixonado por golfe. Inspirado aí no carro do Rafa. Fiz o meu também. É roda parecido, carro parecido. Tudo no padrão. Quem acompanha o canal e a página do começo tá ligado. Olha a configuração desse golfe. Bem parecida com a minha. Muda que a minha era toda prata. Essa aqui tem um fundo preto. E ó o golfão branco, filho. Original, Fufio? Original de fábrica. Branco original? Garimpou muito pra achar? Mano, eu tinha o Sportline, vendi. Demorei uns seis meses pra achar isso aqui. Sério? Seis meses. Aí eu já tinha até desiludido de achar. Aí o mano foi e me mandou mensagem no Facebook lá. Mano, tem um branco aqui. Você quer? Ele falou, quero. Aí eu fui ver o carro. Fui pagar o cara pra pegar o carro. Pouco dó de vender. Fiquei um mês sentindo o saco do carro. Sério mesmo? Ele queria desistir. Desistiu na hora, então. Desistiu. Aí eu tive que pagar uns 500 contas a mais pra ele ter coragem de vender. Demorou, mano. É, aqui é a mosca branca, que é o branco original, filho. Esse é dois zero? Dois zero. Que ano que é? É dois mil e um. Coisa linda, filho. Apresenta o seu projeto pra gente, vamos mostrar a interna? Você já pegou a interna feita ou você montou? Cara, eu peguei ele e ele tava meio zoadinho. O cara, ele começou a fazer o trampo. Ah. Começou a fazer o trampo, mas ele pintou só os plásticos. E os bancos não? Os bancos não. Aí ele fez o plástico bege, só que tava tipo... Tava brilhante e tava tudo escorrido a tinta. Certo. Aí eu desmontei tudo. Comprei os bancos da Audi A3. Mandei forrar. Receita de sucesso, né, galera? Receita de sucesso. Concha, esse banco é maravilhoso, bem confortável. Tô louco. Aí eu mandei forrar os bancos, né? Certo. Aí as partes de plástico eu desmontei e eu mesmo fiz tudo. Desmontei e printei. Aí eu comprei um forro também pra fazer o fundo baixo. Eu não curti muito. Ah, você fez o carpetinho... Até o carpet bege, galera. Eu não curti muito, mas eu vou mudar aí. Eu achei o tecido que dá pra pintar. Eu vou fazer bege da cor dos plásticos. Ah, você quer fazer mais claro. Colocou o volantinho do Jetta. É, esse aí já veio. Já veio já? Baseado. Painelzinho do Bora, fi, ó. O projeto que eu queria fazer aqui atrás era colocar o banco da Tiguan. Sério? Ele reclina, né? Mas aí eu fiz o teste, mano. Ele ficou muito alto. No caso, você queria botar só o de trás? Só o de trás. Da frente eu queria deixar da aula de trás da Tiguan. Ele reclina, fica da hora, né? Mas aí ficou muito grande, deixou muito espaço, ficou muito alto. Aí eu ia ter que cortar a lata do carro. Falei, deixa pra lá. Vou deixar o original nele. Mas tá bonito demais, cê é louco. E roda, né? Vamos falar da roda aqui. Na hora que eu vi, desde que você mandou uma foto lá... Mano, eu dei até saudade das minhas vinte. Ô, mano, satisfação. Cê não sabe quanto eu fico feliz por isso. Pior que eu nem sabia quem era você. Eu vi seu carro lá no YouTube, mano. Até mandei pro parceiro meu no ano passado. É verdade. Aí você colocou a roda. Ele falou, caramba, seguiu o mesmo padrão que cê queria, né? Ô, da hora, mano. Ficou igualzinho, mano. E ó, pelo fundo dela ser preto, deu um contraste maior. Ficou mais bonito ainda. Ficou. Cê é louco, da hora. Então aqui é a mesma da minha, né? A KR, vinte, sete e meio, né? Fala. A tala, eu não sei dizer nem a tala, nem... Ó, aparentemente, assim, eu acho que é a mesma, tá? Então é aro vinte, tá lá sete e meio, nas quatro. E pneus tá usando? Dois, dois, cinco, trinta. Dois, dois, cinco, trinta, galera, ó. Na frente aqui tudo originalzinho? Tudo originalzinho. O que eu quero fazer aqui ainda é pintar essa gradinha aqui de branco pra manter o padrão do carro. Certo. E aqui fazer fumê. Sim, tipo máscara negra, né? Máscara negra aí na frente. Vai dar um contraste bem legal, galera. E eu gostei do seu que ele tem teto, né? Tem teto, teto. Ah, o tetinho original. Tetinho original. Só faltou no meu só o teto. É. O pessoal critica bastante ao retrovisor, mano. Mas isso aqui eu acho o charme dele, né? É. É, que nem eu falo. Vai muito do gosto, galera. Aqui é o pequeno. Lá é o maior. Do outro lado. É muito do gosto. Eu acho que você tem que montar o projeto de acordo com o que você gosta. Eu mesmo não curto muito. Você viu que eu já modernizei. Muita gente gostou. Muita gente não gostou também. Tá tudo certo. É. Gosto é gosto. Mas ficou top. E aqui já veio nele as laranjinhas. Você que colocou pra dar diferença, né? É. Outra coisa que eu fiz aqui também com as coisas de panada interna. Ah. Foi o cinto. Ah, até o cinto. Ele fez na corda interna, galera. Ficou enjoado, hein? Meu jeito. Você tá doido. Eu sei, mano. Coisa muito fácil fazer. Mas aí você pintou o cinto? Não, eu comprei a pintadora. Ah, sim. Já comprou. 2.0 brabo. É. O que não pode faltar, né? Ah, suspensão a ar. A suspensão a ar. Tá usando o castor aqui? É, castor. Aquela montada e testada já, né? Sim, montada e testada. Eu peguei o kit 2. Kit 2? Kit 2. Com seguido de alumínio. Ah. É o mais básico que tem, né? Mas o... Só que eu peguei com um pouquinho mais conforto, que é o... Aquele sensor de três memorizações. Sensor de posição. Isso. E o cilindro de alumínio pra não ter problema com o ferro. Sim, eu também fiz isso. É o ideal, né, galera? Tanto o cilindro quanto o filtro de alumínio, que não tem problema com água. E olha a postura da traseirinha. Será que tá bonito, fi? Fico feliz demais em ver seu projeto. Satisfação ter você no canal. Essa aqui também é só mostrar mais a última coisa aqui. Com certeza. Mostra pra gente. Aqui era a lanterna original. Tava meio zoadinha, sem dinheiro pra trocar. Eu fiz uma adesivinha aqui pra... Ah, você tipo, envelopou então. É, envelopei. É o que eu falo. Não dá pra pagar sempre, mas se for pagar sempre, a gente tá lascado. Então tem que botar a mão. E oi, ficou parecido com as relas, mano. Ficou, né? Não ficou? Olha lá, galera. Comenta aqui embaixo. Pega a receita, fi. Quer revitalizar a lanterna? Tá meio sem grana? Dá aquela envelopada ou então... Vou dar mais uma ideia. Pode papelar aqui e jogar um vitralzinho. É, pode ver. Tá vendo? Legal. Eu tirei o molde com fita crepe, coloquei em cima da adesiva e recortei. Aí, ó. Ficou muito bem feito, mano. Parabéns. É um contraste bem legal pro projeto. Dá chute? Vem com o carro já, mano. Ah, já veio? Vem com o carro já. Pô, ficou legal. Gostei, hein? Eu vi umas tampinhas aqui pra pôr no parafuso, mano. Não sei se fica legal vermelho. Pô, já usei já. Só que eu usei preta. Preta. Usei preta. Ficou legal. Ficou legal vermelhinho. Ah, tem que ir testando, mano. Tem que ir testando. Já é a digital, né? A digital. Já é a digital. Pô, ficou legal. Já vai bem? Da hora, velho. Pesado. Você é louco. Daquele jeito. Quem gosta de coco, né, mano? Tem jeito. Rouba a cena, fi. E brancão não é a cor que se vê todo dia, né? É um projeto que eu sempre quis ter, mano. Trinative G, Trinative Sport Line, mas não tem como. Sapão é sapão, né, velho? É icônico e atemporal, né, mano? Atemporal. E agora pra fechar o vídeo com chave de ouro, qual que é a mensagem que você pode deixar pra quem sonha em ter um projeto montado? Rapaziada, quem quer realizar seus sonhos, vai com calma, não se desespera. Eu mesmo, no começo, com 20 anos, lá, 19 anos, me aventurei e peguei um Golf. Gastei outro Golf, o carro continuou uma bosta. Então, mano, vai com calma, realiza seus sonhos com calma, não tenha pressa, vai no tempo certo. Deus sempre honra a gente. Então, daquele jeito, pega a receita, irmão, satisfação. Muito obrigado pela oportunidade. E é isso, família. Golfão top, primeira configuração do meu. Satisfação demais e feliz, né, em trazer esse conteúdo pra vocês. Então, se não é inscrito no canal, já se inscreve aqui pra fortalecer e acompanhar esse conteúdo, o conteúdo automotivo, todo santo dia, daquele jeito. Tamo junto e até a próxima.